Léo, o caminhão. Isso é um playground. E lá vem o Léo Júnior carregando peças novas. Olha, o sol está brilhando. O dia está quente. As árvores precisam de água. E as flores também. Oi, Léo. Que veículo vamos montar hoje? Vamos montar para ver. Cabine. Dois bancos. Chassi. Para-choque. Seis rodas. Três rodas de um lado. E três rodas do outro. Mangueira. Tanque de água. E o volante. Léo, nós montamos um caminhão pipa. Mas ainda faltam os canhões de água. Você pode procurar? Devem estar em algum lugar no playground. Barco, você viu os canhões de água? Não. Ele não viu. Talvez na caixa de areia. Talvez na caixa de areia. Léo, procure com cuidado. Muito bom. Você achou. Agora você precisa colocar no lugar. E o que é aquilo? Um boné. Quando está muito quente e o sol brilhando forte, você precisa usar um boné ou um chapéu. Isso. Nosso caminhão pipa está pronto. Vamos ver como funciona. Monte a mangueira no tanque. Vamos desenrolar. Vamos encher com água. Coloque a mangueira no lugar. Agora vamos. Primeiro, vamos regar as flores. Olha, elas gostaram. E agora, a árvore. Bom trabalho, Léo. Muito bom. Léo, o caminhão. Ei, Léo, que barulho é esse? Vamos ver. Olha, são partes de um misturador de cimento. Você quer juntar todas e montar um misturador de cimento? Então, vamos começar. Vamos começar. Este é o chassi. Vamos prender as quatro rodas nele. Sim, Léo. Sim, Léo. Rodas. Iguais as suas. Dois bancos. Muito bom. Para-choque da frente. Radiador. Um volante. Dê uma boa olhada. O que vem agora? Sim, a cabine. E para-lamas, para as rodas. Esta é a base para o tambor de cimento. Mas, Léo, onde está o tambor? Vamos procurar. Vamos, Léo. Onde pode estar? Onde pode estar? Onde pode estar? Sim, você está certo. Vamos olhar na caixa de areia. Vamos lá. Olhe com cuidado, Léo. Qual é o tambor? Isso. Está aqui. Você achou. Vamos rápido. Coloque na caçamba. Vamos. Hora de colocar o tambor no seu lugar. Muito bom. Agora, o misturador de cimento está igual à foto. Léo, o caminhão. Esta é a casa do Léo Júnior. Oi, Léo. Vamos sair? Ah, quanta neve na porta. Se o Léo sair por essa porta, ele pode subir com o elevador. Do segundo andar, ele pode usar o escorregador. Ah, todas as ruas estão cobertas com neve. Está na hora de montar um cortador de neve. Descarregue as ruas estão cobertas com neve. Descarregue as partes, Léo. Um chassi bem grande. Rodas. Rodas. Um motor. E um painel de controle. Uma pá com uma broca para retirar neve da rua. E uma calha para lançar a neve removida. Quase tudo pronto. Mas... Está faltando uma roda. Léo, você pode procurar? Hã? Não está embaixo do pinheiro. Nem aqui também. Não está embaixo do pinheiro. Olha! Está coberto de neve. Isso não é uma roda. Isso é uma roda? Não. E isso? Claro! Coloque a roda na caçamba, Léo. Agora, vamos encaixar a roda no lugar. Isso! O cortador de neve está pronto. Vamos ver como funciona. Está funcionando. Agora, as ruas estão limpas. Vamos ver como funciona. 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 Léo, você pode ir pra casa Tchau, Léo Léo, o caminhão Este é o Léo Júnior Oi, Léo Onde você vai? Olha, Léo está passando por uma plantação de trigo O que vamos montar hoje? Descarregue, Léo Vamos começar Primeiro, monte as rodas nesta plataforma verde bem grande Duas de um lado Duas do outro Agora a parte de trás E a cabine Um cano vermelho e branco Faróis da frente E uma barra especial para cortar Léo, nós montamos uma colheitadeira Mais uma parte está faltando É a parte que empurra o trigo para ser cortado Você pode procurar? Aham Você quer procurar na plantação de trigo? Boa ideia Olha com cuidado Os ramos são bem altos Sente cócegas, Léo? Aham Achou Coloque a peça na caçamba Nossa colheitadeira está montada Vamos ver como funciona Olha aqui os grãos Isso Muito bom Colheitadeira Bom trabalho, Léo Léo, o caminhão Esse é o Léo E a sua casa Oi, Léo O que está havendo no céu? Ah, nuvens Está chovendo Aham Pingos de chuva Caindo no nariz do Léo Léo Você precisa montar uma casa nova Com um teto bem grande Mas primeiro você precisa montar um guindaste de demolição Para desmontar a sua casa Aqui estão as partes Coloca na sua caçamba Agora descarrega Vamos colocar tudo junto Pegue a grande plataforma amarela E vamos montar os trilhos nela A cabine vai em cima O banco do motorista Um volante O teto E o braço mecânico E o braço mecânico Léo, tudo certo? Não Precisamos de uma bola de demolição bem grande Para desmontar os blocos Vamos procurar Isto é uma estação de trem E isto é um trem O que ele traz? Você consegue ver a bola Que precisamos? Léo Você achou Aqui está Max Max A escavadeira está vindo ajudar Max Empurra Obrigado Léo Você pode ir Vamos prender a bola No cabo O guindaste está pronto Vamos demolir a casa antiga Vamos chamar os amigos Para ajudar Aham Max E Lift Estão aqui Max Tira o nome do Léo Do telhado Guarda Lift O guindaste Agora pode trabalhar Muito bom Na próxima Vamos construir a casa nova Volta para ver Olha como o sol brilha Hoje E lá vem o Léo Ah Léo Alguma coisa errada? Você não está sorrindo Está com calor? Está com calor? Aham Claro Coloque seu boné Você vai ficar melhor com ele Ainda com calor? Ainda com calor? Olha Lift está se refrescando Parece divertido Um Muito divertido! Obrigado, Caminhão Pipa! Você quer fazer alguma coisa gelada e doce? Por exemplo, sorvete? Vamos montar uma máquina de sorvete! Léo, pode trazer as peças? Léo trouxe as peças. Descarrega! Quantas partes diferentes! Vamos montar a máquina! Música Muito bom! Agora precisamos de frutas! Lifty, você escolhe! Cereja! E o que é isso? Lifty, você quer mesmo um tomate? Então, um morango! Muito bom! Lifty, que sorvete você gosta mais? Morango ou cereja? Morango! Vamos retirar o talo verde e fazer sorvete de morango para Lifty! E agora, pegamos a cereja! Vamos fazer sorvete de cereja, para o Léo! Olha, Max chegou! Ele também quer sorvete! Legal! Ele trouxe chocolate! Que sorvete ele vai fazer? E isso! Chocolate! Aproveitem, amigos! Léo, o caminhão! Olha o playground! E este é o Léo Júnior! Oi, Léo! Quero saber o que você trouxe hoje! Olha! Essa empilhadeira está montando uma torre de blocos! Você conhece alguém que pode ajudar? Descarregue as peças, Léo! Agora, vamos ver quem vai brincar com os blocos! Quantas cores bonitas e diferentes! Vamos montar! Uma cabine amarela... Um encaixe traseiro vermelho... Uma base cinza... Dois paralamas verdes... Dois paralamas verdes... Quatro rodas... Duas de um lado... E duas do outro... E uma cobertura verde com uma sirena em cima... Léo! Não tenho certeza! Acho que não sei o que é isso que montamos! Vamos procurar mais peças? Achou alguma coisa? Hum... Nada! E aqui? Dois bancos? Você acha que eles serão úteis? Ah! Eles são os garfos da empilhadeira! Léo! É uma pequena empilhadeira! Olha como ela levanta os blocos! Opa! Haha! Lifty! Vamos ajudar a empilhadeira grande! Hum... Não, não! Não, não... Não é? Não! É uma pequena empilhada! Vamos para ela! É uma pequena empilhadeira! A gente vai nos ajudar! Vem brincar com Léo e Lift outra vez. Léo, o caminhão. Ei, Léo! Você trouxe peças novas? Descarregue! O que será? Vamos montar! Vamos colocar as rodas nesta peça grande. Duas de um lado e duas do outro. Essa parte parece um corpo. E aqui, a cabeça, com antenas. É um robô! Vamos colocar a mão direita. E a esquerda. Uau! Léo, você montou um robô! Muito bom! O robô não liga. Por que, Léo? Claro! Precisamos de bateria para o robô funcionar. Léo, você lembra onde viu as baterias? Vamos procurar. Debaixo do escorregador? Não. Na árvore. Não tem baterias aqui, Léo. Vamos! O que é isso? Isso é um controle remoto. Você vai levar? Uhum. E aqui temos três baterias. Coloque na caçamba também. Robô, estamos prontos para ligar você. Vamos encaixar as baterias no lugar certo. O botão acendeu. E os olhos também. Então, tudo funcionando. Vamos ver se conseguimos controlar o robô. Aperte o botão para frente. Olha! Ele se mexe! Agora, esquerda. E direita. Muito bom, Léo! Léo, o caminhão. Caminhão curioso está chegando. Quem mais está brincando no playground? Aqui, duas escavadeiras estão brincando com a bola. E aqui, dois barcos navegando. O barquinho está navegando em volta do maior. Eles se divertem muito brincando juntos. Léo, você tem alguém para brincar? Uhum. Vamos procurar um amigo para você. Aqui, dois guindastes. Eles estão bem ocupados. Esses grandes veículos estão montando uma torre de blocos. Uhum. Léo, vamos continuar procurando. Olha! Algumas partes novas. Podíamos montar um caminhão com elas. E ele vai ser parecido com você. Você gosta da cabine vermelha? Você não gosta, gosta? E a verde? E a verde? Você também não quer essa? Tudo bem. Você ainda tem a cabine azul. Olha aqui. Vamos encaixar o chassi nela. Agora, rodas. Agora, rodas. Para-lamas. E uma caçamba. Ah, essa caçamba não parece com a sua. A verde também não parece. Uhum. E aqui, você tem a perfeita. Igualzinho a sua. Olha, Léo. Agora temos um caminhãozinho. Léo Júnior. Oi, Léo Júnior. Léo, agora você tem um irmãozinho. Você vai ensinar ele a brincar? Que bom! Que bom! Léo e Léo Júnior estão brincando com a bola. Esse é o Léo. E a sua casa. Oi, Léo. Léo, o que está vendo no céu? Ah, nuvens. Está chovendo. Pingos de chuva caindo no nariz do Léo. Léo, você precisa montar uma casa nova, com um teto bem grande. Mas primeiro, você precisa montar um guindaste de demolição, para desmontar a sua casa. Aqui estão as partes. Coloca na sua caçamba. Agora, descarrega. Vamos colocar tudo junto. Pegue a grande plataforma amarela, e vamos montar os trilhos nela. A cabine vai em cima. O banco do motorista. O banco do motorista. Um volante. O teto. E o braço mecânico. E o braço mecânico. Léo, tudo certo? Não, precisamos de uma bola de demolição bem grande, para desmontar os blocos. Vamos procurar. Isto é uma estação de trem. E isto é um trem. O que ele traz? Você consegue ver a bola que precisamos? Léo, você achou! Aqui está. Max, a escavadeira está vindo ajudar. Max, empurra! Vamos prender a bola no cabo. O guindaste está pronto. Vamos demolir a casa antiga. Vamos demolir a casa antiga. Vamos chamar os amigos para ajudar. Aham. Max e Lift estão aqui. Max, tiram o nome do Léo do telhado. Guarda, Lift. O guindaste agora pode trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Na próxima, vamos construir a casa nova. Volta para ver. Léo, o caminhão. Olha, Léo Júnior está passeando pela estrada. Ele passeia pela ponte. O que você está vendo no rio? É um barco. Oi, barco. Tem um capacete no balanço. Léo, você vai precisar dele hoje. Você está pronto para construir uma casa. E aqui o local da construção. Descarregue as partes, Léo. Descarregue as partes, Léo. Vamos ver o que trouxe. Nós devemos colocar os cones e um sinal de não entre, para que ninguém entre no lugar. Agora, vamos colocar as paredes no segundo andar. E montar o teto. E montar o teto. As janelas vão ser triangulares e quadradas. Aqui, as portas. E um elevador. Aqui estão as lâmpadas. O helicóptero está carregando uma rampa. Assim, você consegue ir até o teto. Léo, alguma coisa está faltando. Eu vou procurar. Olha, duas portas aqui. Vamos procurar. Olha, duas portas aqui. E Lifty trouxe a terceira. Qual vamos escolher? Vamos pensar juntos. Esta parece boa. Não, muito baixa. E essa porta, Léo? Não, muito fina. Aqui. Esta é a porta para a garagem. Vamos colocar no lugar. Está aberta. E o que Lifty e Scoop estão trazendo? Eles trazem letras. Agora temos um letreiro escrito Léo na casa. Você também pode vir visitar. Scoop, a escavadeira está jogando bola no playground. Olha como voa alto. Cuidado, a bola pode subir demais e sumir. Olha, os robôs pegaram a bola para brincar. Talvez eles não saibam que a bola é do Scoop. Olha o Léo. Oi, Léo. Léo, onde você vai? Para casa? Léo trouxe alguma coisa na caçamba. Vamos ver o que é? Base. Prateleiras. Grades de aquecer. Grades de aquecer. Corpo. Cobertura. Controle. E o relógio. Você adivinhou o que Léo está montando? Uma torradeira para fazer torradas. Léo, você precisa pegar pão com o lift. Ah, os robôs atrapalhando de novo. Scoop, atrás deles. Rápido. Oi, Lift. Pode dar pão para o Léo? Léo, você viu onde o pão está? Isso! Ah, e isso é uma bola! Vamos levar para o Scoop! Scoop! Achamos a bola! Scoop está feliz! Valeu! Léo, Lift marcou o tempo para o seu pão! Precisamos de duas fatias finas! Vamos colocar na torradeira! A campainha! Quem veio ver o Léo? É o Scoop! Ele trouxe geleia! Geleia de morango! As torradas estão prontas! Agora você coloca a geleia e pode comer! Bom apetite! Léo, o caminhão! Esta é a casa do Léo! Ele convidou o Lift para uma visita hoje! Vamos! Hoje, Léo e Lift vão preparar uma torta! Lift coloca a torta na pia! Léo, precisamos de um fogão com forno! Você trouxe as peças! Excelente! Um forno! Uma hélice para distribuir o calor Duas lâmpadas Duas bandejas Uma porta E botões para ligar o forno Selecionar o modo correto E ajustar a temperatura E este é o fogão Vamos ligar os queimadores Feito! Agora, vamos achar um lugar na cozinha para o fogão Bom lugar! Você precisa de um buraco para o fogão Léo veio ajudar Olha! Os robôs estão jogando bola Opa! Acertaram a cesta! Ah! Ah! Você acha que os robôs podem ajudar? Hum! Claro! Vamos! Vamos! Deixa eu ver O robô azul Tirou a tampa azul Agora precisamos cortar o buraco para o fogo Coloque o forno para baixo E o fogão para cima Agora podemos colocar a torta no forno Obrigado, robôs! Vamos ver Nossa torta está pronta Vamos cortar Muito bom! Tem recheio de frutas Estou pensando que o Léo vai montar da próxima vez Léo, o caminhão Esta é a escavadeira Scoop Você sabe o que ele está fazendo? Ele está cavando um buraco Ele está cavando um buraco Para colocar uma cesta de basquete no parquinho Ah! Cuidado, Scoop! A tabela de basquete pode cair Vamos tentar de novo Não! Não está dando certo Precisamos de concreto Para fixar o poste da cesta Olha! O Léo já está trazendo as partes do novo veículo O misturador de concreto Agora vamos juntar as partes E fazer o concreto Ah, não! O pneu saiu rolando O pneu bateu na torre Que o robô estava fazendo Hum... O robô está fazendo a torre de novo Pronto! Olha! Ele acerta a torre com o pneu Haha! Que brincadeira legal! Vamos colocar três pneus no chassi Hum... Agora, a cabine Hum... O amortecedor verde Faróis Hum... Acopladores Oh... Isso é uma plataforma As partes laranjas Servem para dar apoio ao tambor giratório E o tambor é isso aqui É um tanque Onde o misturador de concreto carrega o cimento E mais uma parte laranja no topo Léo Precisamos achar e colocar o quarto pneu Vamos procurar juntos Olhe com calma Não está atrás da árvore Hum... Oh... Haha! O robô está brincando com o pneu e a torre Olha! Robô! Você quer ver algo interessante? Mas precisamos desse pneu primeiro Obrigado! Vamos, Léo! Todos os pneus estão no lugar O misturador de concreto está pronto Agora, vamos trazer o concreto Robô! Pressione o botão Hum... Ótimo! O tambor gira Para que a mistura de cimento não endureça O misturador de concreto Vai até o parquinho pegar o alicerce do poste de basquete Vamos colocar o poste de basquete no lugar E despejar o concreto no buraco que o scoop cavou Já é o suficiente Obrigado, misturador de concreto O concreto endureceu E o poste não cai mais Vamos jogar basquete Basquete Haha! Scoop fez a primeira cesta Robô, não fique triste Sua vez Vai, joga a bola Você vai conseguir Ótimo! Agora você pode brincar de basquete no parquinho Léo, o caminhão Léo, o caminhão Está indo para algum lugar O que aconteceu? Hum... Léo colocou um boné para se esconder do sol Está muito quente hoje Todo mundo está ao ar livre Os robôs brincam de bola perto do rio E Léo vai fazer um carro novo Ei, pega a bola, robô Léo vai descarregar as partes e construir A van do sorvete Essa aqui é a parte branca Hum... Isso é uma máquina de sorvete Coberturas Portas Quatro rodas Hum... Um amortecedor frontal E outro traseiro Grade do radiador Luzes da frente Duas coberturas Para proteger do sol Alto-falantes E um sorvete enorme de plástico Para que todas as pessoas saibam Que elas podem comprar deliciosos sorvetes aqui A van do sorvete está pronta Robô, quer dar uma volta? Entre! Amigos, olhem Essa é a van do sorvete Eu queria poder dar um sorvete para todo mundo Hum... Não tem nenhum sorvete Não fiquem tristes, robôs Léo Pode nos ajudar Para fazer sorvete Para fazer sorvete Vocês vão precisar de leite E cones Podemos encontrá-los Na loja do Lyft Oi Lyft Claro, Léo Você pode pegar o leite E cones Obrigado, Lyft Obrigado, Lyft Coloque o sorvete com leite E aqui está o cone Robô, pressione a alavanca Deu certo Robô vermelho, onde está indo? Você quer sorvete de morango? Coloque os morangos na máquina Aí está o sorvete de morango De nada Bom trabalho, Léo Olha, Léo Lyft e Scoop estão se escondendo atrás dos retângulos Eles vão assistir novos desenhos E você? Escolha rápido Clica nos retângulos Rápido Antes que desapareçam